Mato alto, lixo por todos os lados, assim a população de Campos está vivendo A reclamação é geral sobre o abandono da cidade pelo poder público Está uma balança isso aqui, né? A gente passa aqui, tem até medo Tem uma cobra, uma coisa sair por aqui pela perna da gente Em diversos pontos da cidade, o grande acúmulo de mato atrapalha não só a visão dos motoristas Mas também quem passa por estas avenidas, como Alberto Lamego, Arthur Bernardes, Parque Imperial e Avenida Presidente Kennedy A insegurança toma conta dos ciclistas e pedestres que circulam todos os dias por estes locais A gente fica preocupado mesmo, porque isso aqui está com muito mato, a gente estava acabando de começar A gente vem aqui preocupado, olhando para um lado e para outro, está tendo assalto, muito assalto aqui O mato tampa até a visão da gente, né? Perigoso, porque ele tem a curva E a noite também, por causa dos assaltos No trecho da Alberto Lamego, próximo à entrada do Centro de Eventos Populares Osório Peixoto A altura do mato cobre o valão e a curva, podendo causar um grave acidente Trabalhos de limpeza e capina em grandes avenidas da cidade serão feitos a cada dois meses Segundo o secretário de Limpeza Pública Isso porque o contrato com a Vital que realiza esses trabalhos foi reduzido o número de funcionários Com isso, existe apenas uma equipe para realizar toda a mão de obra em toda a cidade Veio nesse período, veio em decorrência também da chuva Até o final do ano, a população não conseguia perceber Porque a gente não teve um período tão prolongado de chuva como a gente pegou de janeiro para cá E com esse período de chuva o mato, mesmo em locais que a gente limpou a questão de 20 dias, 30 dias Já percebe que o mato voltou com muita intensidade O secretário ressalta ainda que a capina, varrição, limpeza e o recolhimento de entulhos Estão dentro da programação para todo o município As avenidas principais a gente vai buscar retornar com um tempo mais curto Pelo menos de 15 a 20 dias realmente A gente tem uma máquina hoje trabalhando E na segunda-feira a gente vai estar fazendo toda a Togo de Barra e Arthur Bernardes E ao mesmo tempo tendo que se dividir nessas outras avenidas do município Percebe que o mato voltou com muita intensidade Tem o número 981751882 É mais um disco de denúncia que a gente criou Para a questão do descarte de entulho de forma irregular, de poda E a gente orienta a população que leve ao ponto mais próximo Para poder fazer esse descarte Porque hoje o grande problema que a gente enfrenta Além da questão do mato alto E que a gente está tentando minimizar É a questão dos pontos de entulho Que vem crescendo no município por conta do descarte Fiscalização, tem trabalhado muito Tem notificado os pontos onde acontece o descarte Tem dado um prazo de 72 horas E o não cumprimento acarreta a multa A gente não está aqui trabalhando para punir Mas para educar a população Tá bom?